Fala meus queridos aventureiros, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui em Iguaba Grande, aqui na frente do Horto Iguaba. Cara, esse horto aqui faz parte até da minha infância, porque tem mais de 20 anos. Eu acho que é muito antigo, é realmente bem antigo, do Launir. Então, vamos lá. É uma família bem tradicional, conheço eles há muito tempo. E cara, esse horto aqui eu vou mostrar tudo que tem pra vocês. Por quê? Ontem eu fui lá no horto municipal, e lá é focado em árvores de reflorestamento, pra gente ajudar a nossa cidadezinha a ter vidas, né? Porque árvore é vida. Só que aqui você pode vir e comprar uma frutífera, pode comprar uma arvorezinha pra fazer o paisagismo da sua casa. E é muito legal. E tem um camarada aqui, cara, que é show de bola. Matheus, ele estudou comigo, cara. Colega de infância aí. E aí, Matheus? Ele que comanda a área aí agora. Boa tarde, galera. E aqui, ele vai só mostrar pra gente aqui, então, algumas plantas aí que ele conhece, hein? Vai divulgar aqui um pouquinho. E tem o Instagram também, como é que é o Instagram? Arroba Horto Iguaba. Arroba Horto Iguaba. Segue lá. Arroba Horto Iguaba. Vamos lá. Fala aí pra gente, Matheus. De cara aqui, eu já vejo umas suculentas aqui, né? Sim, suculentas, né? Que a mulherada gosta bastante aí pra ornamentar em áreas externas, né? E algumas internas também. Bem prática de cuidar, de pouca rega. Tem uma variedade grande também. Ah, interessante. A gente não tem tempo de tá cuidando até trabalhar fora. Então só... É, bem prática. Molhar só de manhã ou só de noitezinho, tá? Na verdade, suculenta pode molhar até uma vez por semana. Uma vez por semana? Três dias, é. Pô, perfeito. Tipo, quase igual um cacto, né? Bem pouca água e de fácil cultivo. E às vezes dentro de casa, claro, às vezes a pessoa mora em apartamento, não tem como ter grandes plantas. Então uma vidinha dentro de casa faz toda a diferença, né? É, faz um mini jardinzinho. No banheiro, já vi pessoas botando no banheiro, faz um paisagismo dentro do banheiro. Fica bonito pra caramba. E tem várias espécies, né? Pra ornamentação, tem trepadeiras também, tem alavandras, tem viovinha, tem plantas pra ornamentação. Essa aqui é qual? Essa aqui é... Exória. Exória? É. Eu morei no... Pra fazer cercas vivas, né? Eu morei no Rio Grande do Sul e lá tem aquela que é bem parecida com essa, só que é azul grandona. É, a Hortência. Hortência. Lá tem muita Hortência, muito bonito. Hortência dá muito, nessa área mais fria. É, aqui na serra. Aqui ela não é de muita produção, aqui no nosso clima, né? A gente aqui procura trabalhar mais com as plantas que produzem, frutíferas que produzem bem na região, plantas ornamentais também que são de boa produção pro nosso clima aqui, né? Legal. Porque não adianta a gente, às vezes, vender uma planta que a pessoa vai levar pra casa e ela não é do clima daqui, não se adapta muito bem, né? Mas a gente também trabalha com Hortências, mas aí tem que ter um esquema de cultivo diferenciado, né? Chega no verão, castiga, né? É, o verão, às vezes no inverno ela fica bonita, chega o verão, se tiver plantada num local mal planejado pro nosso verão, né? E acaba perdendo a planta. Mas a gente tem Hortaliças também, ó, temos tudo de Hortaliças. Vamos mostrar aqui, o que que nós temos aqui de Hortaliças aqui. São mudinhas que a pessoa pode fazer uma pequena hortinha aí em casa, acho que até tem os vazinhos preparados também pra poder colocar elas, né? Tem jardineiras que podem ser plantadas também, tem hortelã, esse aqui é elevante. Eu achei que era hortelã. Hortelã é mais essa aqui, hortelã, morango, arruda, erva doce, tem bastante coisa. Cara, eu tenho um alfavaca lá, mas eu tô achando que não é alfavaca. Tu tem alfavaca aí? Alfavaca no momento eu não tenho. Alfavaca? Eu tenho manjericão, pode ser que seja um manjericão, que é da mesma família, né? Da alfavaca, mas é diferente. Não, acho que é diferente. Ela tem tipo essas bolinhas assim. Usa muito em pizza, margarita. Em pizza, é legal. É macarrão, é bem gostoso. Isso aqui é tomate, né? Tomate. Olha aí, temos tomatinho. Alguns eu conheço, esse aqui é maracujá. Maracujá, isso ali. Tem couve, tem salsinha. Salsinha. Tem coentro. Pra quem quer fazer uma hortinha em casa, cara, às vezes eu preciso de um tempero. Tempero verde, cebolinha, qualquer coisa. Tem que sair de casa pra numercar uma coisa simples que tu pode ter em casa. Muito legal. Tem orquídeas, tem comigo ninguém pode. A gente procura ter aqui bastante variedade, né? Tem frutifera. Frutifera, tem também todas as... Mostra pra gente ali quais são as frutíferas que tu tem hoje. Tem mais aqui pra trás. Aqui é a mexerica. Olha aqui, a famosa mexerica. Tangerina aí, pra quem é de outros estados. Cíclico tem todos. Tem a mexerica, tem esse aqui que é o limão siciliano. Limão siciliano é top, hein? Tem laranja baía que tá mais ali pra trás. Laranja baía. Tem a baía que tá aqui, romã. Romã, cara, romã da minha época. Pegava muito romã. Tem ali limão, limão taiti, né? Tem vários tipos de limão, né? Limão taiti, galego. Nossa. Tem pés de manga, café, caju. Não, café. Sério mesmo? É. Olha que legal, cara. Eu sempre... Eu acho bonito o pé de café quando ele começa a dar fruto, dar umas bolinhas vermelhinhas, né? E a docinha, aquela frutinha. Aquela frutinha. Depois o cara, se quiser fazer um café, olha aí, ó. Tem que torrar. Tem que torrar. Tem mescara, né? Ameixa. Tem bastante das frutinhas. Ameixa, ameixa é bom pra caramba. Como eu tava falando. Cara, se tivesse espaço, acho que o cara tem que comprar um... Pra fazer um pomar mesmo. Mas tem uma ideia muito legal, Matheus. Que eu tô querendo levar, que é lá no mapa dos Canelas. Lá no mapa dos Canelas é o morro, onde a gente, quando era pequeno, não sei se tu lembra disso, a gente catava limão lá. Eu não sei se tu chegou a catar limão. Eu tava falando isso com a Deise, no vídeo passado. E a gente catava ali, subia com a sacola, descia lá com limões. E, cara, eu quero fazer um projeto de a gente colocar algumas frutíferas em cima do morro lá, que tem a trilha. Agora eu não lembro o nome da trilha, mas é no mapa dos Canelas. Ali no morro, onde faz a divisa com a pedreira. Tinha bastante plantações de circular que foi ficando e a gente ia pra lá. Hoje só tem araçá e goiaba muito mal. Mas vamos refazer esse reflorestamento de frutas lá. Vai ficar bem atrativo. A cerola, tem... Quem sabe aqui alguém não pode vir, comprar aqui a fruta que gosta e, de repente, levar lá, faz a trilha e planta. Se a gente puder incentivar, a gente também vai colaborar no que puder, com certeza. É isso aí. Fica essa dica maravilhosa aí pra você que quer fazer um paisagismo na sua casa e ajudar aí a iguaba também, poder plantar uma fruta. Valeu, Matheus. Valeu. Muito obrigado pelas dicas aí. Estamos aí. Valeu. Agora nós vamos dar uma voltinha. Nós vamos até a praia lá. Eu quero mostrar pra vocês como está a praia. Até a próxima aí, Matheus. Depois eu passo aí. Valeu. Agora eu vou passar ali, vou passar aqui pela rua. Onde que fica o Horto de Guaba? Deixa eu mostrar pra vocês. Bem importante, né? Se eu não mostrar, vocês também não vão saber. Mas fica aqui, olha. Na rua Nossa Senhora de Fátima. Vem onde é que tem a igreja aqui, ó? A igreja tá ali. Fica bem na esquina aqui. Essa rua aqui, ó. A Manoel Fernandes Batista, que vem da pracinha. E pra cá fica a praia. Vamos dar um rolê até a praia ali. Bem pertinho. Aqui nós vamos passando pela... Pela Kátia. Deixa eu dar um oi pra Kátia aí. Oi. Bom. Tem a lojinha da Kátia aqui também. Ali pra frente ali, nós vamos passar no posto de saúde. E aqui tem várias lojas aqui, como o Elo Fotos. A gente vai passando aqui pela rua, mas eu quero mostrar a lagoa pra vocês. Que essa lagoa é sensacional. Rapaz, isso tem um barulho aqui. Deixa eu ver se é meu celular. Não, não é. Será que eu consigo mostrar? Vambora. Segura aí. Segura os pontos e nós vamos chegar lá na lagoa. Esse vídeo aqui, como é sem edição, eu não vou cortar não, galera. Eu não vou cortar não. Vou direto. Vou mostrando pra vocês aqui tudo que tem aqui. E nós vamos chegar lá na lagoa. Pra ver aonde vai sair. Aí vocês vão ter noção do horto aqui. Aonde ele fica. Pra vocês poderem vir e adquirir a sua plantinha maravilhosa. E aqui eles têm uma qualidade muito boa. Aproveitando que nós estamos passando aqui, olha. Na frente da policlínica de Iguaba Grande. É, galera. Aproveitem. Não reclamem da vida. Tem gente que pode estar aqui na policlínica. E você está com a saúde em dia aí. Agradeça a Deus. Aqui eu vou passando a próxima Elo Fotos. Olha como é rapidinho. Já estou mais da metade do caminho. Estou chegando. Vamos ver se o... Daí que está por aí. Olha, Daí. Dá uma lua. Um tchauzinho. Opa. Valeu.